Na noite desta segunda-feira, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim e o Corinthians não conseguiu se distanciar da zona do rebaixamento. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Com uma performance abaixo do esperado, o clube encerrou essa fase ocupando a 16ª posição na tabela, apenas um ponto acima da perigosa área de descenso. Até o momento, o Corinthians acumulou apenas 12 pontos, o que equivale a 30% dos pontos disputados. Após o confronto contra o Red Bull Bragantino no último domingo, os jogadores comandados por Wanderlei Luxemburgo iniciaram uma rodada ocupando a 15ª posição, mas no entanto, com mais uma derrota no campeonato, a equipe agora está no 16º lugar. O revés ocorreu em uma partida disputada na Neokímica Arena, na qual o Red Bull Bragantino saiu vitorioso com um placar de 1 a 0. Se o Goiás tivesse vencido o Curitiba na noite desta segunda-feira, o Corinthians teria entrado na zona do rebaixamento. Agora o Timão muda o foco para a Copa do Brasil, onde vai encarar a equipe do América Mineiro no estádio Independência em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final da competição nacional. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!